O match de você com a Samanta é hilário. Daí a Samanta chegou e me deu o maior bicho. É sério? E aí, você gostou? Eu? Eu adorei. A Lick e a Samanta, elas estão juntas, tipo, namorando? Tudo que você faz, você faz bem, né? Mas a Lick pode fazer qualquer coisa que ela vai arrebentar. Você está mesmo confortável com essa nossa história? Tipo, mesmo assim? Olha, é um pouco estranho. Eu estou curtindo muito. Eu também. Será que todo mundo que passa pela Licka fica, tipo, marcado e não consegue acontecer? O Rafael pode ser um babaca, mas pelo menos ele fala o que tem isso. Eu não vou discutir com você. E aí, Samanta, a gente precisa conversar. Você pode me encontrar mais tarde no meu amor? É melhor eu ir no ar. Eu também? Eu também acho, pode. Oi, Licka, vamos sair em algum lugar. Você sabe que eu prefiro ser a sua música? Com você de Guil, eu pego até o ônibus lotado. Onde você mandar, eu vou. E se a gente tivesse um tempo? Samanta. Aqui. Por que a gente resolveu dar um tempo? Por que ela não vai deixar de ver com você? E aí, Licka? Oi, Licka? Oi, Licka. O que é isso? É muito fruto. É muito fruto. É muito fruto. É muito fruto. O que é que eu faço com você, minha criatura? Tchau, tchau.